Suspenderam os jardins da Babilônia E eu pra não ficar por baixo resolvi botar as asas pra fora E quem não chora dali, não mama daqui, diz o ditado Quem pode, pode deixar os acomodados que se incomodem Minha saúde não é de ferro não, mas meus nervos são de aço Pra pedir silêncio eu perco, pra fazer barulho eu mesma faço E pegar fogo nunca foi a atração de circo Mas de qualquer maneira pode ser um caloroso espetáculo Porque o palhaço ri dali e o povo chora daqui e o show não para E apesar dos pesares do mundo, vou segurar essa barra Minha saúde não é de ferro não, mas meus nervos são de aço Pra pedir silêncio eu perco, pra fazer barulho eu mesma faço É perco, pra fazer barulho eu mesma faço E aí 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 E aí